Central Multimídia Randais Santa Fé, cliente em Leandro. Logo de inicialização. Mino iniciar dela, de peça. Deixar configurado já, né? Mapa. GPS e sinal alto, tá? Tá bem forte. Bluetooth. Faz e recebe ligação. Toca música via Bluetooth também. Função rádio, AMFM. USB conectando e um dispositivo ali no USB lá atrás, ó. Tá, só pra teste. Botei uns vídeos MP4 pra rodar. DVD. Vou botar um disco ali pra gente testar. DVD. Funcionando. Vou apertar pra USB. Beleza. Tem entrada pra cartão de memória aqui na frente, aqui, tá? Tem vídeo digital. Sem sinal que na minha cidade não pega sinal, tá? Mas tá ali, ó. Funcionando normal. Beleza. Calendário. Manual. Vai ter o manualzinho interativo dela, tá? Calculadora. Cliquei de novo na TV. Passamos aqui. Entrada auxiliar pra conectar encosto e cabeça. Certo? Isso aqui é a função de espelhamento da tela do Android. Aqui explica como é que faz tudo, né? Beleza. Aqui tem mais algumas funções. Tem qualizador. Era isso. Multimídia testadinha. Tudo funcionando. Beleza. Forte abraço. Quando receber, dá uma qualificada aí. Beleza. Beleza.